Ele tá vendo o azulão cantando, tá escutando. Não bota o limpo aqui, ele é fêmea, dorme dentro, ele gosta, ele é feitado é hora. Se você tem dificuldade para acertar sua ave, clique no primeiro link na descrição do vídeo e conheça o melhor guia sobre mexidas de coleira da internet. O guia que tá fazendo muitos campeões de torneio.